Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo vai editar uma medida provisória que reduz para 60 anos a idade para saque do PIS-PASEP. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer durante café da manhã com jornalistas. Ele também falou que o governo não vai abrir mão do controle da Embraer. Tradição de fim de ano, o café da manhã do presidente da república com jornalistas reuniu cerca de 60 pessoas no Palácio da Alvorada. Os convidados foram recebidos com uma apresentação de cerca de 100 crianças atendidas por projetos sociais. O presidente estava acompanhado de Marcela Temer, embaixadora do programa Criança Feliz. No café da manhã, além da confraternização, não podia faltar notícia. E a pauta do dia foi o interesse da empresa norte-americana fabricante de aviões Boeing na brasileira Embraer. O presidente foi claro, vê com bons olhos parcerias com investidores internacionais, mas não abre mão da empresa brasileira. A dificuldade, aqui reside a primeira questão, é transferir o controle da Embraer para outra empresa. Este tema não chegou ainda ao meu gabinete, não chegou a mim, mas está sendo cuidado pela defesa e pelos setores da aeronáutica, da defesa, que estão cuidando desse assunto. Mas, em princípio, a Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora e, volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Não se examina a questão da transferência. O ministro da Defesa destacou a posição estratégica da Embraer. A Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento, que são decisivos para um projeto nacional autônomo. A sua venda, a transferência do seu controle acionário, desserve os interesses e a soberania nacionais. A fora isso, toda a negociação, toda a busca de associação, de parcerias comerciais, elas são muito bem-vindas. O presidente Michel Temer também afirmou que o governo vai editar, nos próximos dias, medida provisória que reduz a idade mínima para saque do PIS-PASEP para 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. A medida vai injetar mais recursos na economia no início de 2018. A ideia é reduzir o prazo para 60 anos, porque isto facilita o saque do PIS-PASEP. A razão básica é essa. O dinheiro é lá. Está lá para aqueles que colombem lá, seja no serviço privado, seja no serviço público. A reforma da Previdência, prioridade do governo, também não ficou de fora do café. O ministro da Fazenda está seguro da aprovação da matéria em fevereiro. É, de novo, uma necessidade numérica. É uma conclusão. Não é uma questão meramente de opinião. Para 2018, a mensagem do presidente Temer é de otimismo. Bom Natal. Um 2018 muito próspero para todos nós, especialmente para os mais carentes, que são aqueles por quem mais nós lutamos, seja na Previdência ou seja em outros atos de governo. Ainda no café da manhã com jornalistas, ao fazer um balanço do governo nos últimos 18 meses, o presidente Michel Temer também falou do desempenho das empresas estatais e citou a Petrobras. A Petrobras, para dar um exemplo, um único exemplo, era uma palavra condenada, digamos assim. É um vocábulo desprezado até. Hoje, não. Petrobras é uma coisa enaltecedora para as estatais do nosso país. Ainda ontem, lançávamos um projeto da Petrobras que vai investir cerca de R$ 70 bilhões ou coisa parecida nos próximos anos, de 2018 a 2022. Então, a Petrobras hoje, a ação cresceu, o valor cresceu. Enfim, tudo isso foi feito nesse período com o apoio do Congresso Nacional. Mas apoio de que maneira? Dialogando. O presidente Michel Temer também destacou que as responsabilidades fiscal e social foram diretrizes do governo. De um lado, a responsabilidade fiscal, de outro lado, a social. Nós não descuramos em nenhum aspecto, particularmente no tocante à retomada dos postos de trabalho. Vocês vejam que nesse quadrimestre abriram-se mais de 1 milhão e 100 mil postos de trabalho. Não é verdade? Ao longo desse período. Tudo isso... Olha, eu não estou falando de um governo de 4 anos ou de 8 anos. Estou falando de um governo de 1 ano e 6, 7 meses. Outro tema que fez parte do balanço de governo apresentado hoje foi a liberação das contas inativas do FGTS. Foram 43 ou 44 bilhões de reais que nós injetamos na economia. E sobre termos injetado esse valor na economia, que fez com que o varejo crescesse, as pessoas que receberam pagaram suas dívidas, fizeram uma poupança, enfim, usaram como deveriam usar mais de 25 milhões de trabalhadores no nosso país. O presidente Michel Temer também falou dos avanços na área de meio ambiente. Nós fomos os primeiros a assinar o Acordo de Paris, lá na ONU, no ano passado. Acho que logo depois da China, nós assinamos o Acordo de Paris. E, curiosamente, por mais que se diga o contrário, pena que o nosso ministro Sardeiro esteja aqui, houve uma redução de 20% ou 22% de esmatamento entre julho do ano passado e este ano. E a reforma da Previdência também foi tema da conversa entre o presidente Michel Temer e jornalistas nesta manhã no Palácio da Alvorada. Nós sabemos o déficit da Previdência. Boa parte do déficit está baseado exatamente no déficit previdenciário, que é um déficit previdenciário que prejudica o país, prejudica a União, prejudica os Estados, prejudica os municípios. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos ter problemas lá adiante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho